A linda aqui saiu da pizza com os amigos e esqueceu de pagar. Isso já aconteceu comigo também, Elô. Foi inspirado nos esquecidos que a gente criou o Teclado Itaú. Você faz transferências sem sair do app que está usando. É rápido, fácil e seguro. O pessoal ficou mandando indiretinha no grupo? Paguei na hora. Baixe o nosso app e ative o Teclado Itaú. Teclou, transferiu. É você que atualiza o Itaú. Tchau.